Olá, tudo bem com vocês? Desejo que bem! Eu sou o Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Nós agora vamos trabalhar mais um pouco dessa paisagem aqui do fundo, que é a parte da luz, usando as mesmas cores que usamos no vídeo passado. Eu agora vou dar uma clareada aqui com amarelo. Ok, eu aqui coloquei um pouco do amarelo. E vou trabalhar um pouco dessa outra vegetação aqui. Agora com um tom um pouco mais claro. Eu já expliquei para vocês como é que é a pincelada, onde é que pega no pincel. Pega aí no final do cabo do pincel, para você não desgastar tanto o movimento do braço. Não precisa detalhar muito, como eu fiz aqui. Vou quebrar um pouco, porque essa árvore está lá no fundo. Então não precisa marcar tanto essas folhas como eu marquei aqui. Geralmente você deixa ela assim mais marcada, quando ela está um pouco mais na frente. Como ela está um pouco mais no fundo, você não precisa marcar tanto. Vou quebrar aqui um pouco, usando o pincel. Eu estou usando agora o pincel número 4, da referência 441. E agora eu vou trabalhar esse lado de cá. Eu vou dar um zoom para vocês verem de perto. E vou puxar um pouco mais para o lado esquerdo. Para trabalhar esse lado de cá. Eu agora estou colocando umas tonalidades mais claras. Olha o movimento da mão, como é que é. Como se fosse uma corcunda de um camelo. Só a parte de cima. Ou simplesmente uns M's. As costas do M. E assim você vai trabalhando. Toda essa parte aqui da folhagem da árvore. Trabalhe bastante iluminação. Por quê? Porque a luz é quem dá a beleza do quadro. Quanto mais luz e sombra, mais belo vai ficar o trabalho. Sai um pouquinho do cacho. Não fica preso aí a tela. Não fica preso a nada. Vai invadindo um pouco o céu. Eu agora vou jogar um pouco mais de luz. Como é que eu jogo mais luz? Pega aqui o amarelo indiano. Com branco. E aí você já vai conseguindo outras cores. Deixa eu só pegar aqui um pouco mais de tinta. Lembrando que eu estou pintando essa tela só com quatro cores. Por isso que eu não estou usando outros amarelos. Eu poderia usar outros amarelos. Mas eu não vou usar porque a proposta seria pintar essa tela só usando quatro cores. Aqui eu estou colocando um pouco mais de amarelo. Deixa eu pegar um pouco mais de branco também aqui na paleta. Que já acabou o branco. Peguei aqui um pouco de branco. Vou colocar aqui branco com amarelo. E vou dar só um toquezinho aqui no vermelho. E só um toquezinho aqui no verde. Pronto. Eu já vou fazer outra cor para aquela parte ali da água. Já estou fazendo um tom mais amarelado agora. Vou diluir um pouquinho. Mas vou diluir no médio. Que é a mistura do óleo. O médio, né? O óleo com o diluente. Olha aí como vai ficando. Olha aí como vai ficando. No final vocês vão ver se essa paisagem vai ficar bonita ou não, né? Porque não adianta você ser um bom professor falando. Mas se na prática você não mostrar um bom resultado. Tem muito professor que eu conheço aí que fala bem. Se expressa bem e tal. Mas quando vai pintar os quadros não ficam muito legais. Então não adianta você se iludir, né? O professor fala bem, explica bem. Mas na prática não faz realmente um bom trabalho, tá? Para a área de pintura o que vale realmente é a qualidade do professor como pintor. Também pesa muito. Não só como comunicador, mas também na parte prática. Beleza? Para você que está aprendendo, você não tem que ir atrás de um comunicador. Você tem que ir atrás de um professor que tenha uma boa comunicação. Mas que se possível também pinte muito bem. Mas se... Quer dizer, que pinte bem se possível. Que seja um bom comunicador. Acima da comunicação. Ele tem que ser um bom artista. Se é que você quer seguir os passos daquele professor. Tá? Porque a gente que quer aprender a pintar. A gente tem que seguir realmente os pintores que a gente vê. Que tem uma qualidade. Então eu vou colocar aqui um pouco desse amarelo. Também por aqui. Só que aí eu já vou colocar um pouco mais de branco. Porque aí já é uma árvore que está lá por trás. Já não é nenhuma dessas duas que está aqui na frente. E agora eu vou colocar com o filete. Que é esse pincel fino aqui. Que a gente trabalha. Para colocar os galhos. Lembra que o filete dos galhos é amarelo com branco. Que é o amarelo indiano. E um pouquinho de alizarim. Para fazer a parte dos galhos. Ó. Com o filete já com tinta. Vim mais para cá para ver se minha mão não fica na frente. Você vai trabalhando. Essa tinta tem que ser bem diluída. A diluição do gás não precisa ser com o médio. Pode ser só com o diluente. Ideal que seja só com o diluente. Para a tinta ficar mais fluida. Para ela poder correr melhor na tela. E assim você vai trabalhar a parte do galho da árvore. Pronto. Já trabalhamos um pouco do galho dessa árvore. Vou só colocar um pouco mais de luz por aqui. A luz está vindo da direita e um pouco de cima. Por isso que eu não estou clareando muito o lado de cá. Agora eu vou para essa árvore aqui do meio. As tonalidades dela para clarear. Vai ser mais ou menos essas daqui. Que é com branco. Você vai trabalhar a questão do valor. Não da saturação. Então você não vai trabalhar esses tons. Você vai trabalhar mais esses daqui de baixo. Que é a parte que leva a branco. Como eu já tenho um verde aqui. É só eu pegar um pouco mais de verde. De amarelo. E de branco. Posso colocar um pouco de azul também. E aí você vai começar a dar cor. A essa árvore aí do meio. Lembrando que nessa aqui você vai trabalhar mais. O valor do que a saturação. Vamos trabalhar bastante o valor dessa árvore aí. Olha a pincelada como é. Pega o pincel e puxa. Lembra-se que você agora não está trabalhando saturação. Você está trabalhando o valor. Mas quando você começa a trabalhar a valorização da cor. Você trabalha muito mais com o branco. Você vai clareando mais com o branco. E não com o amarelo. A parte do valor. É o quanto a tinta tem de amarelo. Não de amarelo não. De branco. Quanto mais próximo do branco ela está. E quanto mais próximo do preto ela está. E isso é questão de valor. Já a saturação. É o quanto a tinta é pura. Se o vermelho é mais puro. Se ele é menos puro. Se ele está ficando alaranjado. Se ele está ficando amarelado. E aí você trabalha a parte de que? De saturação. Aqui a gente está trabalhando a parte de valor. Estou trabalhando a luz. Usando o branco. E não o amarelo. Coloca um pouco de amarelo. Mas há quem vai imperar nessa mistura aí. É sempre o branco. E depois a gente vai trabalhar também a parte dos galhos. Lembrando que a luz está do lado direito. E um pouco acima. No céu. Ela não está do lado. Ela está em cima. Agora sim é que você vai trabalhar a parte de luz. Sai um pouquinho do cacho agora. Agora você pode invadir um pouco o céu. Para não ficar com aquele céu muito pulto. Com aquela árvore pultada. Você tem que soltar um pouquinho aí. Essa parte. Da árvore invadindo um pouco do céu. Parece fácil, pessoal. Parece fácil. Mas não é fácil. Tem que treinar. Tem que praticar. Isso não é um curso teórico. Que você olha e já sabe fazer. Esse é um curso que você tem que fazer. E você vai evoluindo com o tempo e com a prática. Então o que você parece achar fácil. O que você parece ser fácil. Não é fácil. Você vê uma pessoa tocando violino. É muito simples. Ela apoia uma mão aqui e outra ali. Mas quando você vai fazer. Não sai nada. Na pintura é um pouco parecido. Você admira. Você acha fácil. Mas quando você vai fazer. É um pouco mais difícil. Então para você aprender. Tem que praticar. A palavra certa é. Prática. Essa palavra mágica. Professor me diga uma palavra mágica. Para aprender a pintar. A palavra mágica que eu vou te dar. É uma palavra chamada o que? Prática. Quanto mais prática. Mais você vai evoluindo. Você vai percebendo. O que é que tem que melhorar. O que é que tem que ser feito. Olha aí. E agora o que é que eu vou fazer? Colocar mais branco ainda. Eu quero mais uma cor. Cor sobre cor. E agora um pouco mais de que? De amarelo. Vamos lá. Vou diluir no médio. Não no óleo. Não no diluente. No médio. Ou no mídio. Né? Olha aí. Mais uma cor. Para dar mais luz. Quanto mais claridade. Mais bonito vai ficar. Perceba a quantidade de tonalidades que eu estou colocando. Várias tonalidades. Para poder dar o volume. Sem essas cores no quadro não tem volume. E depois a gente vai colocar os galhos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Perceba a quantidade de verdes que eu estou fazendo. usando apenas um verde, um amarelo, um vermelho, um azul e um branco só. Então quantas cores você usaria para pintar uma paisagem como essa? Quantos verdes? Quantos amarelos? Quantos azuis? Não precisa de tanta cor, né? É aí onde você vê realmente se você precisa ou não precisa de tantas cores. Vamos agora colocar os galhos. Só que os galhos dessa nós vamos colocar um marrom escuro. Professor, como é que faz marrom escuro? Escuro. Olha como é fácil. Vermelho, que é o alizarim, né? Que é o nosso alizarim. Eu não uso vermelho aqui. Vermelho. Verde. Para que eu vou comprar marrom? Me diga aí. Marrom de não sei o que. Marrom de não sei o que. Marrom. Não precisa não, ó. Vermelho com verde. E amarelo. Já fiz o marrom. Para que eu vou comprar marrom terra? Olha aqui. Quer mais terra do que esse aqui? Terra pura aqui, ó. Então para que eu vou comprar marrom? Sem contar que esses marrons... Com o tempo eles escurecem, né? E aqui não. Aqui é garantia que não vai escurecer. E agora eu vou fazer a parte dos galhos. De luz só com o diluente. Vermelho, verde e amarelo. Pronto. Tem o marrom. Para que esse monte de marrom que você tem aí, hein? Precisa de nada disso, né? Quer aprender isso? Vem fazer o curso de pintura comigo. O curso de paisagem. Vou ensinar tudo isso aí a você. Tá? Mas se você não pode fazer, né? Não está com condições. Algumas coisas eu ensino aqui sobre isso. Tanto é que eu estou ensinando aqui. Essa parte aí de cor, né? Para todo mundo aprender. Então dá para você aprender mesmo se você não puder fazer o curso. Pronto. Olha aí. Só que o galho está só escuro, né? Vamos jogar uma luzinha nele agora. Vamos pegar aquela mesma cor lá do galho que a gente fez. Vermelho, amarelo com branco. Para a gente dar uma luzinha aí a esse galho. Olha aí. Você é obrigado a deixar a árvore só assim amarelinha? Não, né? Você pode jogar outras cores nela. Por exemplo. Você pode pegar aqui, ó. Um vermelho, um branco. Com um pouquinho de vermelho. E um pouquinho de amarelo. E olha aí. Está um pouco mais de vermelho. E dá uns toquezinhos aqui na árvore. Com o estouro rosado. Tá bom. Vamos deixar aí. Está muito molhado. Não adianta porque não vai pegar. Mas a gente tem aí mais uma árvore. Vamos fazer essa outra árvore aqui do canto. Então eu tenho essa cor aqui bem clara, né? E aí. Perdeu? Não, né? Como é que a gente faz? Pega aí, ó. O verde. Olha aí. O verde. O azul. E um pouco do vermelho. E do amarelo. Que é o amarelo indiano. Para a gente já dar uma escurecidazinha aqui nessa cor. Vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Pronto. Eu já escureci, ó. Já escureci. Agora eu vou clarear. Pegar aqui o branco. E o amarelo. Que são duas cores claras. Pronto. E vou agora dar uma trabalhadazinha aqui nessa árvore. Vamos trabalhar a nossa árvore do lado esquerdo. Olha aqui. Já tem outra cor nela. Vou mudar de pincel. Estou com o pincel 6. Não é com 6. É com 4. Desejo que minha mão não esteja na frente. Eu acho que não está. Dessa vez eu acho que não, né? Vamos ver se vocês estão conseguindo ver bem aí. Agora eu vou trabalhar a parte da luz. Aí a árvore começa a aparecer. Invade um pouco por aqui. Cor sobre cor. Jogou o escuro lá no fundo. E agora a gente está jogando os claros por cima. Por cima do escuro. A gente está colocando os claros, né? Essa é uma paisagem fácil. Que eu estou fazendo para vocês. Uma paisagem bem básica, tá? Claro que existe paisagem muito mais complexa do que essa. Isso aqui é uma fotografia que eu estou pegando. E estou transformando em um quadro. Tá? Essas cores não são as cores exatas da paisagem. Eu estou transformando a paisagem no quadro. Por isso que eu estou modificando as cores. Que é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar a paisagem e transformá-la em uma pintura. Tá? Se você também fizer realista, realista demais. Para quem gosta do hiperrealismo. Às vezes fica tão real que a pessoa não sabe se é foto, se é pintura. Isso é muito bom, sabe? Para quem gosta. Mas eu gosto um pouco de arte. Eu gosto de soltar um pouco a pincelada. Eu gosto de uma coisa mais manchadinha. Mas eu também gosto muito do hiper. O hiper também é muito interessante. Já eu prefiro trabalhar mais o hiper. Quando eu vou para figurativo. Quando eu vou para a paisagem. Eu gosto de um meio termo. De um realismo próximo de um hiper. Eu já não gosto muito do hiper para a paisagem. Agora eu vou jogar já um pouco mais de luz. Coloquei só um pouco mais de amarelo e branco. Na cor. E já criei uma outra cor. Interessante, né? Se eu coloquei amarelo e branco. Já criei uma outra cor. Olha aí. E agora eu já estou colocando outra luz. Olha aquele escuro que eu coloquei naquela primeira fase. Que eu chamei de acabamento. Olha onde é que o escuro ficou. Lá no fundo da mata. No fundo das árvores, né? Ele tem uma função. Por isso que eu chamo de acabamento. Porque ele já faz parte do acabamento. Mas ele não fica na parte de cima. Ele fica na parte de baixo. Ele é como se fosse a costura do tecido. Ou então reboco da parede. Um bom reboco vai ajudar bastante. Na hora de emassar. Na hora de pintar. Tá? Então é mais ou menos isso. Que a gente faz a comparação aí com a construção. Para você entender aí a função. De fechar muito bem. Quando está na fase de acabamento. Para quando chegar nessa fase aqui. Você ter um trabalho. E saber que a parte que está embaixo. Ela também vai participar do quadro. Olha ela aqui no fundo do quadro. Agora que eu estou indo com cores mais claras. por isso que eu gosto de pintar assim por cada fase, cada etapa porque eu vou melhorando o quadro de dentro para fora e depois eu venho com o acabamento final esse é o motivo pelo qual eu prefiro trabalhar desse modo eu sei fazer de outros jeitos mas eu prefiro dessa maneira porque eu acho inclusive mais fácil de explicar porque existe uma ordem existe um sentido existe um passo a passo aí você pinta direto você pinta direto pela experiência que tem mas quando você vai ensinar fica difícil para o aluno entender porque ele não tem a base que você tem então a melhor maneira que tem de ensinar é na base do passo a passo que é exatamente como eu trabalhei aí para vocês veja aí como tudo vai ficando iluminado tudo vai ficando muito bonito tudo vai ficando muito bonito tudo vai ficando muito bonito Pronto, a gente já fez Uma outra árvore aqui na frente Agora vamos fazer aquela Árvorezinha lá do fundo Vamos pegar aqui um amarelo Com branco Pra dar um pouco de luz Aquela árvore lá de trás Pronto, agora só está faltando Essa daqui da ponta de cá Vamos agora trabalhar A última árvore Pra depois a gente fazer os galhos Só está faltando essa daqui Perceba como ela ainda está escura A gente vai clareá-la agora Vamos usar essa cor Que a gente já tem aqui Que é essa cor aqui Eu só vou dar uma escurecidazinha Usando um pouco mais de azul Um pouco mais de vermelho E um pouquinho mais de verde ou amarelo Vamos jogar amarelo Pronto E agora vamos dar uma clareada Nessa árvore de cá Perceba que eu não joguei Uma cor muito clara ainda Pra poder trabalhar A questão do volume Tá certo Então depois é que eu vou trabalhar Com outras tonalidades mais claras Quando eu concluir Eu vou tirar o zoom Pra vocês verem de fora Toda a parte de trás Lembrando que a gente ainda vai trabalhar Esse gramado aqui da frente A gente ainda vai trabalhar A parte do Do telhado Da casa Ainda vamos trabalhar A questão do Do caminho Não dá pra pintar tão rápido Porque eu estou explicando Por isso que eu peço Que vocês também tenham paciência Em cada vídeo Porque vai demorar um pouco Essa paisagem vai precisar De algumas aulas a mais Porque eu estou explicando Passo a passo Pra vocês Eu não estou aqui Só ensinando Que eu sou Só mostrando Que eu sei pintar Estou tentando Passar essa informação Pra vocês Olha como é que é A pincelada Dá só uma olhada No jeito Que você pega No pincel No movimento Da mão Meio giratória Perceba que eu coloco O volume sempre Na parte maior Na parte de cima E um pouco menos Na parte de baixo Pronto Agora o que é que eu faço Eu vou trabalhar aqui A questão do valor Vou acrescentar mais branco E amarelo E já vou trabalhar Uma cor mais clara Só que eu estou clareando Aqui não com amarelo Eu estou clareando Com amarelo Com branco E isso a gente está trabalhando A questão do valor Não da saturação Na saturação Seria a cor mais pura Aqui a gente está Trabalhando a luz Olha aí Já tem uma outra cor Já não é mais O mesmo verde Já é um outro verde Vou botar mais branco Eu ainda estou achando claro Eu quero mais Mais luz Agora Se você for pintar Essa paisagem Não se preocupe Se a sua ficar Um pouco diferente Da minha Porque a minha Está muito diferente Da referência Tá? E se eu for fazer outro Também vai ficar Muito diferente Então essa coisa De querer pintar igual Do professor Pintar igual Isso não existe Tá? Cada um Tem que fazer Ao seu modo Fazer livre Para você sentir Sua identidade No quadro Beleza? Então senão Você está fazendo Não uma releitura Mas aí está Fazendo uma cópia Por isso que não é interessante Você fazer Exatamente igual Você tem que fazer Do seu jeito Eu nem vou fazer Dizer diferente Porque aí você vai ter A obrigação De fazer diferente Mas é que Independente do resultado Que dê Você tem que fazer Você tem que fazer Do seu modo Do seu jeito E isso é que É o importante Não tem que fazer Igual A referência Se vocês olharem A referência Se vocês olharem O meu O meu não tem Nada a ver Com a referência Isso não importa O importante É que o quadro Saia bonito E bem feito A referência Só existe Para quem está Pintando Então por isso Que você não tem Nenhuma obrigação Com a referência Depois que Você termina O quadro A referência Não existe mais Ela sai De circulação Então qual A tua preocupação De fazer igual Não tem Bota a tua Identidade Aí no teu Pincel Vou colocar Só um pouquinho De vermelho Aqui nessa cor Olha aí Pessoal Do curso de paisagem Essa aula Também é para vocês Tá Todas as aulas Que eu estou fazendo Com paisagem Também são para vocês Tudo é para vocês Irem praticando Vão tentando fazer Por isso que eu estou Colocando bem Passo a passo Então se você tem Vontade de aprender A pintar paisagem Venha fazer o curso De paisagem Com o professor Alexandre Freitas Você vai aprender A pintar paisagem Usando pouquíssimas cores E fazendo Muitas cores Olha aí Esse verde Começamos com Uma parte Bem escura E agora A luz Começa A aparecer Pronto Agora vamos trabalhar A questão do galho Vou só pegar Meu pincel Que caiu Aqui no chão Pronto Agora vamos trabalhar A questão do galho Usando o pincel Filete Olha ele aqui Vamos filetar agora Sempre com a tinta Bem diluída E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os do lado esquerdo você puxa um pouco para o lado esquerdo E os do lado direito você puxa um pouco para o lado direito É mais ou menos essa aí a ideia Pronto, agora vamos fazer os do lado de cá Deixa eu só puxar a câmera para cá Desculpa aí essa tremidazinha Porque aqui não tem parte técnica não Aqui eu sou o professor e sou a produção Aqui não tem produção, a produção sou eu mesmo Nem para dizer, produção dá um zoom aí não dá Porque eu mesmo sou a produção Olha aí Uma das características desse meu canal É que eu trabalho só, né? Sozinho e eu gosto de trabalhar assim Posso ser que um dia eu coloque uma equipe para trabalhar comigo e fazer os vídeos e tal Mas eu não sei se vai dar certo porque eu sou um pouco tímido quando eu estou assim do lado de alguém Então provavelmente eu trabalho sozinho mesmo Eu gosto de estar sozinho Eu gosto de andar sozinho Eu gosto de pintar aqui com tudo fechado sozinho Então a solidão não, eu me sinto a só Eu gosto muito de gente Mas na hora que eu estou produzindo Eu gosto muito de ficar só, tá? Não faço questão que meu canal fique muito profissional Não é questão de qualidade O importante é que tenha iluminação para vocês verem bem O importante é que tenha conteúdo para vocês aprenderem Essa é a parte que eu importo mais Ter qualidade na imagem Que é importante para vocês observarem bem cada detalhe E ter qualidade no conteúdo Ter conteúdo Que eu acho que essa é a parte mais importante Se vocês estiverem gostando aí dos vídeos, das aulas Dê uma curtida, faça um comentário Deixe sua marca aí Mostre que você também está assistindo Que você está gostando Qualquer tipo de interação é importante aí para a gente, tá? Se você não quiser, também não é obrigado, tá? Só vai ter alguma manifestação aí Quem quiser Quem não está muito afim de falar nada Não gosta, não tem problema, tá? Não tente fazer nada que você não queira Vamos puxar a câmera agora para o outro lado Vamos baixar aqui só um pouquinho Para fazer a parte de baixo das árvores Que é os troncos Eu agora estou usando o pincel número Quatro da referência Quatro, quatro, um Pronto Na próxima aula a gente vai trabalhar A questão desse gramado aqui O gramado Ele vai trabalhar bastante luz aí nesse gramado Para a gente fazer um gramado bem bonito Ok? Então desejo que vocês tenham gostado Se puderem Se puderem Inscrevam-se no canal Curtam Compartilhem com outras pessoas Façam algum comentário Então essa parte das árvores Não significa que estão concluídas Depois, no final Bem no finalzinho A gente pode Dar mais uma mexida aí nesse fundo Então essa é a parte que a gente está fazendo Tá? Lembrando que aqui vai passar um IP aqui nessa frente Tá? Então desejo que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau